Música 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 E dois somos muito parecidos, uma batalha de expulsão aqui tem dois nomes rítmicos Tem bolsão de vista, eu concordo com você, só que eu rimo parceiro e eu sou rítmico Sou pacífico, você pode ser um tsunami, eu sou o seu abalo sísmico Só pra você entender que eu tô batendo e um pistole e eu já mato Sou abalo sísmico, desse cara que é gordão me perde porque eu sou o cara do seu cosmos Ah, ele é o terremoto, ai meu Deus, por isso você fica amarelo Já que eu sou o terremoto, eu sou o gordão, você morre primeiro que eu porque você é bem magrelo Sabe qual que é a nossa diferença? Porque as suas rimas aqui me causam déjus Você cai igual a torre e gemas e eu fico rico torto com os flybiz do prédio E aí família, é clima difícil do Cairo E pra você, campeãozima dele, muito barulho, já que eu sou da Zima do Nere Na minha concepção deu Nere, segue por vocês também Nere 2x0 vai dar essa perdida porque é tudo que vai E vai Já que tudo que vai e volta, joga uma puta aí, só quem não tá com a mão na sua Ok, 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 ok Só quem não tá com a mão na sua, ele levanta a mão Ok, 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 ok E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer E quem tem flow, vai matar E quem não tem, vai morrer E vem, oh, oh, oh Tem caralho, tem caralho, tem caralho Tem caralho, tem caralho Eu tô por, vou porra Paro na batalha, fala que vem aqui pra matar Só que eu sou um pouco diferente Eu venho pra batalha pra te ensinar com a sua morte Porque você sabe que eu venho te ensinar com a sua morte Que a rima sai dos poros Porque você só vai aprender a dar valor à sua vida Quando vê a morte com os seus próprios olhos Cê entendeu com essa que é a caminhada É tipo um ditado que eu não lembro quem disse Só que sabe que essa é a parada Porque você só rima a mesbice Você falou de ícaro, ícaro, ícaro Rimando esse aqui é o versículo Só que é tipo o álbum do racional exclusão Pode passar que você não é inteligente Eu vou te bater porque você é incompetente Você pode ser o ícaro, não sou o pai Imagina ver seu filho caindo na sua frente O que você faria? Acho que você ainda entendeu no poros Eu vou bater agora nos ouvidos Você tem que entender que agora é os olhos Só que não é na frente o Neres que sai um fudido Você falou que eu ia morrer nesses poros E rimando mato sempre os envolvidos Porque eu fiz style, eu vejo com meus próprios olhos E o rap vai sentir quando eu ouvi com seus ouvidos Essa aqui é a nossa diferença Entendeu os dois pontos de visão O que eu é que eu ouço Quando o faco, meu ouvido, o meu rap Você sente bate no seu coração Essa aqui é a nossa diferença Aqui eu te peço calma Oh, imagina, eu te peço calma Tá tentando adivinhar a minha rima Então você já sabe que minha rima Você sente com a sua alma Eu me sinto super shock Porque eu sou o raio dessa porra Só pra você entender que você tá preso na algema O seu coração parou, desfibrilador Eu do sempre nos troco no seu sistema Pega sua visão Pega na tensão Porque já falei que você vai perder Que você tá com hipertensão Quem falou de super shock e de raio Caralho, qual que é a sua parada? Eu sei que na sua casa você fica decorando No seu quarto no P.A.C.S. Só que é a batalha com o QRZ No trio que nós dois somos campeão Você é o jovem raio Então me apresento e esqueçam Que eu sou o adulto trovão Repetida, repetida Já, já, já Mandou na batida Eu acho que o Neres esqueceu Que agora a porra é outra vida É outra batalha E seu upstyle de improviso aqui na hora O que você vai falar quando vê eu rir mano Eu acho que isso é inveja que o moleque faz na hora Não vai na hora não Sua rima também foi repetida Agora dedo na sua ferida Eu sou o jovem raio Tá cometendo erros Que você já cometeu na outras vidas Usando a mesma rima Tá ligado que essa é a reveria Eu acho que o Deus do tempo se contradiz E morreu pra sua parte proposta Eu tenho flash De outra vida que foi passada Eu tenho flash Só que o flash corre com efeito Eu tenho flash Da outra vida que passou E o flash Tem um raio que mora no peito Poxa O flash é caralho Só bateu Pode chamar o filho Só pra você entender Que é a série do flash Meu cristal e mais vindo é sua íris Acabou Mas era essa porra? A última é a 5 Mas termina o minuto é a 4 Uno Lima Se faltar com respeito Você sabe que eu vou te perguntar Cadê o vídeo? Você sabe que você Falou de flash Eu sou o homem aranha E você morreu com meus ovídeos Você falou que o Harry Tinha um raio no seu peito Mando um net de destesta Eu sou meu reporter Eu tô correndo atrás do sonho Com um raio na minha testa Ou com um raio na sua testa Ou com um raio no seu nariz Eu sou aquele raio que nunca apresta Que acaba com a batalha Pode ser a da matriz Mas você falou que era o homem aranha Eu quero ver o que você faz na rima improvisada Porque o Adoende Verde pegou o que você mais ama Aquilo que você vai fazer com a coluna da sua namorada Ooooooooooo Terceiro 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 A porra Alguém tem álcool Gag e gag Eu começo Eu começo Eu começo E eles terminam E família Quando o beat virar Geral com a mão pro alto E ai eu só vou soltar o beat em geral E levantar a mão Todos, todos, todos Todos E você contou E ai o que é isso? 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 Cola pra perto daqui Cola pra perto daqui Dá uma mudança mesmo Não vou soltar o beat enquanto eu não vejo todos como eu vou Só quer a mamãe levantar a mão Caia, Derek Levanta uma mão se tá gravando Mas você pode levantar uma mão Mas é a mão que ele levanta a mão Vai já é uma mão Vai já é uma mão Vai já é um jeito hein Vai já é um jeito Vai já é um jeito Bata ele, cara Bata ele, cara Bata ele, cara Bata ele, cara Te amo, pô Quatro Cinco vezes Quatro 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 Vem ou vai matar, vai matar E vem, e vem Uou, uou Não tem ele caralho Ele é caralho Pô, 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 pô Maldipau, Matos, L-Free Você tem que entender que o Kairos é MC Eu tinha falado que eu era o Flash, pode ser grande o Flash Porque tem vários Flash agora aqui Porque é o round da final O Med na tesoura, mas você que é o boçal Só pra você entender que ele tá gritando Porque ele pode até ser um ser irracional Mas ele tá pensando como um racional E eu tô te batendo como um fosse um nacional Só pra você entender que eu sempre dou a vida E tudo que eu falo, parceiro, isso é vital É mais do que vital, é mais do que Matheus É mais do que um pau, é mais do que um Deus Só pra você entender que o bagulho é normal E sempre que eu rimar, é sempre mortal, tá sempre os meus Só que você só tem flow, você não tem a ideia Por isso que eu rimo pra plateia Só que agora eu vou tombar o seu império Como se você fosse pangeia O que eu faço com a coluna da minha namorada Por isso rimando, essa é a saída Eu vou pra outra dimensão Ajudar outro Homem-Aranha não perder o amor da vida Essa aqui é a parada No verso que eu componho Que eu tô na jornada Você sabe que eu luto pelo meu sonho Eu também sei encaixar no beat Mano, cresci, eu repite Olha que NBA estranho É o Celtic ganhando o Miami Hit Miami Hit, o Celtic nunca ganharia não, não Sabe que eu rim, eu sou bom Porque no máximo você é o Wade Do Waze que se perdeu enquanto eu tô batendo igual o LeBron Só pra entender, pra você é o Homem-Aranha de outro multiverso Só que você não salvou a sua Só pra você entender, não adianta se salvar outras quebradas Não salvar a sua rua Sabe qual que é a nossa diferença? Vá pra puta que pariu Amigão, a minha rua tá perdida Mas vou ficar satisfeito se eu salvar o Brasil Você tá falando que você é o LeBron? Por isso que rimando Na verdade, mano, o seu verso foi tão ruim Não coube, Brian Eu já mandei essa Essa é repetida Só pra você entender que você não é o LeBron Ninguém lembrou que você era um cara bom Ninguém lembrou que o Neres rimava no tom Ninguém lembrou de nada que você disse, seu otário Só pra você entender que agora você tá na batida Hoje eu vou acabar com essas duas vidas Que se assuntou a basquete Você não tem duas saídas Mas eu era o Homem-Aranha Rimando você fica feguez Você não assistiu o filme Mata minhas duas vidas, amigão Eu sou três Qual que é a parada, seu otário Rimando agora você sabe que você vai eitar no problema Na batalha é tipo lá naquele lugar Quando o Neres brita, eles eitam no cinema Só que você é o Homem-Aranha que é clichê Você é o Homem-Aranha que não tá na toca Só pra você entender que eu sou o Top E magoia essa conversa comigo Quando costurar sua própria roupa Volta, você é clichê Você é criança Você é menino Só aprende O beat bate, eu toco o sino O beat bate, eu toco o sino O beat bate, eu toco o sino Três, dois, um, no, seto Então toca o sino Você sabe que eu faço as ideias que é mais louca Você pode gritar Eu vou falar bem baixo Você falou que era quando eu costurar minha roupa Só que eu vou voltar um pouco no passado Eu faço o rap, meu fio Eu vou costurar a ponta da arma Que matou na minha frente aquele que eu chamo de tio Você chama aquele de tio e ele pode morrer Só que eu não tô nisso no destaque Quando você olhar o que eu tenho no peito Não vai ser o Homem-Aranha Eu vou se intolerando no strike Mas não falo pelo brilho que tem Só você entender que agora eu vou assim Você é o Homem-Aranha, mas clichê Você não é nada sem mim Não, 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 não Sabe por quê? Rima da que você se fodeu O Tony Stark que criou as armas Que aquela que te apendeu Nessa você se fodeu Olha como a guerra é nem amigão Por isso que rimando Você fica amarelo As armas que você produz Os inimigos estouram o seu castelo Pô, 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 pô Não, não, peraí, irmão E aí, família? Caralho, moleque, fizemos Barulho pra batalha Mas, irmão, por ser final Eu sei que todo mundo já tá fudido de voz aqui, mano Vamos lá, ajuda o tio pra chão A gente vai, ajuda o tio pra chão A gente vai, ajuda o tio pra chão A gente vai, ajuda o tio pra chão A última da noite É os últimos gritos Então vamos lá, família Muito barulho Presta final Muito obrigado Quem começou foi o Kairos Quem terminou foi o Neres Vote pra um só Que é a final, caralho Vai sair o maior campeão, hein Vai sair o maior campeão daqui Quatro vezes quatro Tô ansioso Eita, parece um bom dia Vai que tô ansioso Não Eu adoro Bora, bora, bora Vamos lá, irmão Votations Muito barulho Pra quem gostou das imãs do Kairos Computado Muito barulho Pra quem gostou das imãs do Neres Kairos É isso Kairos Kairos